Olá, seja bem-vindo novamente ao Boletim UFPR. Fique por dentro do que acontece na nossa universidade. Desde a semana passada, o Centro de Medicina Veterinária do Coletivo da UFPR está oferecendo atendimento gratuito a cães. A ação acontece em parceria com a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba e os atendimentos são realizados pelos residentes de medicina veterinária da universidade com a colaboração de alunos de graduação e pós-graduação. As consultas envolvem a realização de exames clínicos básicos, vacinação, além de outros serviços. A ação vai até o dia 29 de julho, de segunda a sexta pela manhã e também à tarde e tem um limite de 50 atendimentos por dia. É preciso fazer a inscrição no site da Prefeitura no link que está logo aqui abaixo. A expectativa é fazer o atendimento de cerca de mil animais nesse período. Os estudantes das cidades de Matinhos e Pontal do Paraná poderão contar com um reforço nos estudos para o vestibular por meio de um curso preparatório oferecido pela UFPR. Ele tem uma carga horária prevista de 12 horas semanais e procura dar reforço aos estudantes nas áreas de matemática, química, física e português. A iniciativa é da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campos e da UFPR, o Integra, que fez uma parceria com as Secretarias de Educação de Matinhos e Pontal do Paraná. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho através de um formulário online disponível logo aqui abaixo. Para se inscrever, é necessário ser estudante da rede pública de ensino de um desses municípios e ter concluído pelo menos o primeiro ano do ensino médio. E por falar em litoral, o Festival de Inverno da UFPR está chegando. O maior evento de extensão da Universidade acontece entre os dias 16 e 23 de julho na cidade de Antonina, no litoral do Paraná. E traz uma programação muito especial com espetáculos teatrais, shows e oficinas para todos os gostos. E a edição desse ano ainda vai contar com a participação das escolas de samba da região, que irão realizar um carnaval fora de época no encerramento do evento, no dia 23 de julho. Como somos muito curiosos e não aguentamos esperar, descemos lá para Antonina para trazer para você uma palinha dessa festa. Além de ter conversado com os organizadores desse carnaval, que fez até um samba-enredo homenageando a cultura caissara do litoral do estado. Corre lá no nosso YouTube para acompanhar esse encontro de pertinho e também fique ligado na nossa programação direto de Antonina durante os dias do festival. Rúbia Divino é uma cantora paranaense de destaque na cena local, por conta de sua voz potente e canções que falam sobre as suas raízes africanas e debatem questões raciais. A cantora seguiu a mais autêntica tradição brasileira e mistura em seu som jazz, baião, samba, maracatu e até música gospel. Rúbia Divino é a nossa convidada no som e prosa desse mês e eu também te convido a conhecer mais sobre essa artista muito talentosa lá no nosso YouTube, no link que está logo aqui embaixo. E a gente fica por aqui, lembrando que você sempre pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. E fique atento aos links de todas as matérias comentadas nessa edição que ficam logo aqui na descrição desse vídeo. Uma ótima semana para você e até a próxima.